STJ decide que locador só responde por danos durante o despejo se atuar diretamente na execução da ordem. A decisão vale para situações em que há perda ou deterioração de bens durante o despejo. Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o depositário nomeado pelo juiz é que responde a processos se os danos ocorrerem por ser o responsável pela guarda e conservação do que é retirado do imóvel. A questão foi discutida em recurso apresentado ao STJ por um cirurgião plástico. Ele queria que a empresa imobiliária fosse responsabilizada por extravio e deterioração de objetos que estavam no imóvel no momento do despejo. A terceira turma negou o recurso. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que além do depositário, somente o transportador poderia responder pelos danos em razão do compromisso contratual de prestar o serviço com segurança. O ministro acrescentou que as partes no processo não podem ser responsabilizadas por avarias ou extravio.